A paz do Senhor, meus irmãos, gente, comecei pelos irmãos, olha só irmãs, não, Pai do Senhor, minhas irmãs também, irmã Raquel Silva, estou aqui mais uma vez para falar com você, do nosso Jesus, e agradecer por você que clica lá para ouvir Raquel Silva, irmão, agradecer você também, que no seu carro vai ouvindo Raquel Silva, moço, moço, agradecendo vocês todos que apoiam o meu ministério, dizendo para quem se inscreva, dando aí o seu joinha, contribuindo com o meu ministério, gente, teve gente que até contribuiu para mim, de coisas assim, que alegaram o meu coração, enviaram alguma lembrança, coisas do povo de Deus, não é? Tem pessoas que abençoaram financeiramente, assim, tudo contribuiu para a obra do Senhor, mas o que eu quero falar aqui não é isso, é a palavra do Senhor, eu preciso falar para você, mas antes a gente se inscreva, viu? Não esqueça não. Mas eu quero falar para você uma palavra que Deus me deu ontem à noite, ferveu o meu coração, eu quero falar para você rapidinho, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 10, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 10, diz assim, Disse-me mais o Filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dá-me um homem, para que ambos os pelejemos. Filisteu, aquele gigante, de 2,95 metros de altura, quase 3 metros, uma braceleta de 60 quilos, nem sei, me lembro mais da outra bíblia, pesada, mas pesada. Aí ele vem e diz, esse Filisteu, que é esse gigante aqui, ele sobe e ele diz, hoje eu vou desafiar o povo de Deus, e vou dizer para ele, dá-me um homem, dá-me uma mulher, para que ambos pelejemos comigo. E Saul, ouvindo isso, e todo o povo, diz aqui a Bíblia, ouvindo essas palavras, teme-lhe um coração. Saul é o rei da época, você é o servidor de Deus, da sua história, da sua casa, da sua vida, é aqui. E esse rei, Saul, teme-lhe junto com a sua companhia, o seu exército também está pronto, com os seus escudos, com os seus braceletes, com as suas lanças, com tudo. Mas e com as suas coraças, mas temeram. Por quê? Porque o gigante era muito alto, muito grande. Na minha Bíblia, ele especifica todos os detalhes, mas eu vou puxar todos os detalhes, eu vou perder tempo. O interessante é que Davi ouviu, no mesmo Samuel 17, capítulo 32, diz assim, E disse Davi a Saul. Agora eu quero dizer, diz Raquel, a você, meu irmão, a você, meu irmão, não desfaleça o coração de ninguém, não perca a tua calma, não desfaleça o coração, por causa dessa peleja. Quem disse lá? Davi. Mas por que ele disse? Ele disse assim, porque teu servo vai pelejar com ele. Forte, né? Falar, não desfaleça o coração de ninguém, é fácil. Falar, não fica triste, é fácil. Mas ele disse assim, olha, teu servo irá e vai pelejar contra este filisteu, capítulo 17, versículo 32. Porém, Saul disse contra ele, você não pode lutar, você ainda é moço, você ainda é jovem. Contra esse filisteu e Maraquel, irmão, irmão, você não pode lutar, você é pequeno, você não tem experiência, você não pode lutar. E está aqui no versículo 33. Homem de guerra, desde a sua mocidade. O que ele queria dizer? Golias? É gabaritado para a peleja. O que ele quer dizer? Esse desafio aí é gabaritado. Está aí, quantos morreram, quantos desceram? Está gabaritado. Cadê? Quantas vacinas? Açageiro, posto de esporte? Coronaváculo? Qual? Tudo gabaritando. Mas Davi disse, eu vou. Não é a vacina. Não é o governo. É a tua minha força. É a tua e a minha oração. E Davi disse assim, contra esse filisteu, eu vou descer e vou lutar. E eu acho interessante que a palavra de Deus vai dizer assim para nós assim. E tomou Davi do ribeiro. O seu apoge, o seu bordão de colocar o lanche. Pegou aquilo ali, desceu no ribeiro e pegou cinco pedras. Que eu quero colocar o nome de Jesus aí. Coloca dentro do teu coração, da força tua, da tua guerra, o nome de Jesus. Para que tu acha que Jesus morreu? Para que tu acha que Jesus teve que pisar nessa terra? Para que tu acha que Jesus chamou dois nomes? O que que ele quis dizer chamando aqueles doze homens? Simplesmente homens normais, homens carnais. Homens como eu e você, cheio de fazer idade. Mas uma vez andando com Jesus, a força não é dele, a força é de Jesus. Uma vez pedo com Jesus, a força é de Jesus. Uma vez Tiago, Atolomeu, todos eles, até Judas se entendesse. A força era de Jesus. Desce no ribeiro. Pegue essa pedra. Aí a Bíblia fala que ele desceu, pegou e subiu contra o Filisteu. Está aqui na Bíblia. E o Filisteu também subiu. E levava consigo o seu escudo. Filisteu também subiu. Porque quando a gente se prepara para subir, o inferno também sobe. Só que a tua arma não é carnal. E sim poderosas em Deus. Para a destruição de fortaleza, diz a Bíblia. A tua arma não é carnal. E a Bíblia diz que aqui, no versículo 42. E olhando o Filisteu para Davi, o desprezo. O inimigo, irmão, olha para mim, faz assim. Mas se eu abrir a boca para cantar. Se nós damos glória a Deus. Tu damos glória a Deus daqui. Não tem Filisteu, fica de pé, irmão. Porque o nome de nosso Senhor é maior. E olhando o Filisteu, vendo Davi, desprezou. Porque ele era pequeno. Isso é grande. Eu estou dizendo estatura. Aqui ele estava dizendo estatura. Mas aqui eu estou dizendo graça. Davi era pequeno como homem. E como grande. Ele desprezou. Aí ele diz para Davi assim. Tu vens a mim. Por acaso eu sou algum cão. Está aqui. No 43. Para tu vires a mim com paus. E o Filisteu amaldiçoou Davi. O mundo, Satanás, está nos amaldiçoando. Porque perdeu o trono. Porque perdeu a força que ele tinha no louvor. Aleluia. Debaixo do centro do cordeiro. Ele perdeu para a tua casa. Ele perdeu para o teu marido. Ele perdeu para o teu filho. Porque o maior é o que está conosco. A Bíblia diz que ele desprezou Davi. Aí ele disse assim. Olha só. Diz-se mais Filisteu a Davi. Vens a mim. Que eu darei a tua carne às ares do céu. E a besta fera do campo. É ruim. É ruim. Davi, porém, disse ao Filisteu. Tu vens a mim com espada. Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, eu aqui. Eu vou a ti, inferno. Vamos, irmã. Vamos comigo. Em nome do Senhor Jesus Nazareno. É que nós vamos vencer a tua guerra. É que nós vamos vencer a tua investida. Está aqui. Tu, porém, vem a mim. Eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos. A quem tu tem afrontado? A guerra do mundo não é nós. Satanás está afrontando, não é, irmã Raquel Silva? Aquele corpinho de nada. Com meus 68, 69 anos. Não é? Nós vamos em nome do Senhor dos exércitos. E olha o que disse Davi aqui no versículo 46. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Olha a tua casa, irmã. Olha aí, olha. Hoje mesmo. Jesus já está cercando a tua família. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Jesus está cercando a tua história. Hoje mesmo. Jesus está cercando o teu lar. Está aqui, olha. Aleluia. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Tirarei a tua cabeça. E os corvos do Azael do Filisteu. Darei hoje mesmo aos aves do céu e a bestaferra. E toda Israel saberá que a Deus hoje mesmo. A tua família vai saber que tu serve o Deus. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Deus. Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Porém, eu vou a ti, em nome do Senhor, Deus dos exércitos. A quem tu tem afrontado. Irmã, tu vai vencer essa guerra, querida. Irmã, tu olha pra mim. Olha, olha, olha. Tu vai vencer essa guerra, querida. Olha pra mim. Tu vai vencer. Põe a mão aí, ó. Põe a mão. Tu vai vencer, irmão. Tu vai vencer. Essa espada de desemprego. Essa fuga de falta de alimento. Tu vai vencer. Olha o que Davi mesmo diz assim. Hoje mesmo. O Senhor te entregará nas minhas mãos. Dá nas tuas mãos a vitória do Senhor aí. Hoje ainda ele vai entregar nas tuas mãos. E está dizendo assim, olha. Eu vou te ferir. Tirarei a tua cabeça. E os corpos do arraial dos filhos teus. Darei hoje mesmo as aves do céu e a besta-feira da terra. E toda Israel saberá que há Deus em Israel. Deus não disse que é amanhã. Deus disse que é hoje. Mas come, mas aqui é o que vai ser hoje. Faça um conceito com a tua vida. Faça um conceito com a tua história. Hoje mesmo o Senhor disse, Raquel. Estou alentando nas tuas coisas, Raquel. Para para mim um pouquinho. Busca-me mais. Vai mais. Desce mais. Eu tive que parar. Falei, tá bom, Jesus. Se eu estou dizendo que é hoje, é hoje. Vem um milagre na tua história aí. E aqui está dizendo, Davi dizendo. E saberá toda a congregação que o Senhor salva. Não com espada, nem com lança. Porque do Senhor é a guerra. E ele vai entregar nas minhas mãos. Ele está confirmando aqui. E saberá toda a tua família. E saberá todos os teus vizinhos. E saberá aqueles que te olham. Que do Senhor é a guerra. E ele vai te entregar nas suas mãos. E eu quero deixar esse versículo mundo. Tu vens a mim com vírus. Com setas malignas. Tu vens a mim com desemprego. Tu vens a mim balançando a minha casa. Tu vens a mim com falta de paz. Mas eu vou a ti. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vamos irmão, vamos. Vamos em nome do Senhor Jesus. E a vitória é nossa. Em nome dele. Eu quero deixar aqui para você. Hoje mesmo. Aonde está isso, irmão Raquel. Hoje mesmo. No 1 Samuel 17, 43. Hoje mesmo. O Senhor vai entregar nas tuas mãos. Este milagre. Segura, olha. Segura. Estou segurando, irmã. Pela fé. Aleluia. Aleluia. Pela fé, irmãos. Pela fé. Hoje mesmo. O cálice vai virar. Até que a Súria. Hoje mesmo. Deus vai começar a enviar a mudança para a tua história. Deixa eu adorar o nome do Eterno aqui. Com licença, bebeu água? Se a guerra levantou E quis te assustar Adora Se ele quis te tristecer Dizendo o que não vai vencer Adora Se ele quis causa medo Tremendo o teu chão Irmão, adora Com tudo Deus está Sinta Deus guerrear Adora Em tudo há um tempo Pra Deus operar Tempo de perder Mas também de ganhar O crente que entra Para guerrear Deus está com ele Vai me ajudar Mas o dono da guerra Vai aparecer Dizendo o que não vai vencer Dizendo o irmão Não tema sou eu O importante é saber que Deus é Deus E conosco ele age O importante é saber que nosso Deus é Deus E conosco ele age Se ele quis te esquecer Dizendo o que não vai vencer Adora Se ele te faz chorar Se ele te faz beber Irmão, adora Se balançou Se balançou a tua casa Perfeito do meu filho Então adora Em tudo Deus está Sinta Deus guerrear Agora me glória Em tudo há um tempo Pra Deus operar Tempo de perder Mas agora é de ganhar O crente que entra Para guerrear Deus vai na frente Para ele lutar Mas o dono da guerra Já apareceu Dizendo o meu filho Não tema sou eu O importante é saber que Deus é Deus E conosco ele age Em tudo há um tempo Pra Deus operar Pra Deus operar Esse é teu tempo De guerrear O crente que entra Para belegar Ele sente medo Dizendo não vou aguentar Mas o dono da guerra Vai aparecer Dizendo Raquel Não tema sou eu O importante é saber que Deus é Deus E conosco ele age Aleluia Em tudo há um tempo Em tudo há um tempo Pra Deus operar Esse é o tempo Lutar A gente sente medo Em tudo há um tempo Dizendo o Senhor Eu não vou aguentar Mas o dono da guerra Vai aparecer Dizendo o Senhor Dizendo o irmão Não tema sou eu O importante é saber que Deus é Deus E conosco ele age Aleluia O importante é saber que Deus é Deus E agora E agora É nessa hora Ele age Ele age Ele age Ele age Toma posse Deixe seu joinha aí Faça pra mais alguém Vai valer a pena Tem gente tremendo Gemendo também Como você precisando vencer as batalhas Que Deus te abençoe A paz do Senhor A paz do Senhor